Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Esse aqui é um programa de utilidade pública da nossa TVE, que vai ao ar sempre de segunda sexta-feira às 18 horas. Começa às 18 horas e vai até 18h30 mais ou menos, é o horário do programa Consumidor em Pauta, que trata de vários assuntos. Vocês perguntam e a gente responde daqui. A gente, quando eu digo responde daqui, eu quero dizer que os profissionais que estão aqui do meu lado, que chegam no programa, são os que respondem as perguntas de vocês. Claro que eu estou na minha casa, o meu convidado está na casa dele também, no escritório dele, e nós vamos assim, fazendo esse programa, porque a quarentena exige que a gente fique longe da TVE, para não aglomerar ninguém, e nem fique perto um do outro. Então é bom a gente estar em casa, assim vai mudando, como dizia um dos participantes do programa, muda o cenário diariamente. Que coisa boa. Menos o meu, o meu é sempre o mesmo. Então vocês podem mandar perguntas, vocês devem mandar perguntas para o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Já está aí na tela. Podem mandar perguntas também para o nosso WhatsApp, que é prefixo 51-985-946773, prefixo 51-985-946773. São essas as maneiras que vocês têm de fazer perguntas. Esse programa é repetido amanhã, às sete horas da manhã. Se você perdeu qualquer parte do programa, pode assistir na íntegra amanhã, a reprodução às sete horas da manhã. E também, você pode assistir ao vivo o nosso programa, através desse endereço que está na tela aí, ó. facebook.com-tvepublicrs. Daí você assiste ao vivo na página do Facebook, na sua página do Facebook. Tá bom assim? Então tá. Hoje nós vamos tratar de direito imobiliário. E eu tenho o prazer muito grande de receber mais uma vez aqui o doutor Daniel Escalona. Boa noite, doutor Daniel. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores. É um prazer imenso novamente estar aqui com um amigo para discutir esses temas tão importantes aí para a sociedade. Pois é. Tudo em paz. Exato. Que bom, então. Que se está tudo em paz, é a melhor coisa que tem, né? Eu gostaria, doutor Daniel, que falasse sobre a possibilidade do pico da pandemia, que seria em junho, julho, no Brasil. Se a gente, com esse pico, que será esse mês, ou no mês de julho, está aumentando o número de mortos, isso aí traz muito problema para a construção civil. Traz, Machado. Sem dúvida, traz. O tema, ele é preocupante, até porque nós estamos acompanhando aí, nos últimos dias, a movimentação. Houve um acréscimo no número de casos, enfim. Então, isso realmente é preocupante. Por hora, a construção civil ainda não está, assim, afetada a ponto de haver interrupção, não é? Então, pode-se dizer que, por enquanto, estamos surfando a onda, mas não se sabe efetivamente até quando. Com todas as cautelas, o risco existe e preocupa a todos nós, isso não tenha dúvida. Há de se ter os cuidados necessários, recomendados aí pelas autoridades. Doutor Daniel, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Existem muitas pessoas que tiveram seus salários reduzidos. Como é que essas pessoas estão fazendo, as pessoas que dependem de aluguel, pagam o aluguel, ou até as que recebem, como é que as pessoas estão fazendo? Porque se diminui o salário, aí diminui a possibilidade de pagamento. O senhor que tem aqui é da... Diminui consequentemente, né, Machado, a capacidade de pagamento dessas pessoas. Isso realmente é preocupante, porque num cenário como nós estamos vivendo, eu venho dizendo já desde o início dessa pandemia de que há necessidade de que haja flexibilização por parte dos proprietários, dos locadores, das imobiliárias, dos administradores, porque é uma situação que realmente tem acometido muitas pessoas. Então, a gente roga, assim, para que os proprietários tenham bom senso nesse momento. Tem-se visto muitos proprietários reduzindo significativamente o valor do aluguel. Alguns até nem cobrando, Machado, porque entendem que realmente a situação é surreal, uma situação que ninguém esperava, não é mesmo? Então, isso faz com que as pessoas tenham necessariamente que se sensibilizar nesse momento. A palavra de ordem neste momento é negociar. Essa é a recomendação. Essas pessoas que, então, tiveram a redução de salário, que tiveram o seu contrato de trabalho, muitas vezes suspenso, alguns sem remuneração, que tenham, então, um diálogo franco com os seus locadores, com o síndico do prédio, enfim, para que eles entendam a situação pela qual as pessoas estão passando, não é? E a palavra de ordem é essa mesmo. A gente tem acompanhado. Muitos síndicos não estão levando a rigor, a cobrança, porque entendem que realmente vai passar, não é? Mas nós temos que juntos, juntos, superar esse momento aí. Essa é a palavra. Juntos. Eu já fui subsíndico aqui do prédio de ser exatamente o que acontece. Agora, nunca passei por uma hora dessas. É o momento em que as pessoas têm que conversar. A pessoa não pode pagar. Tem coisas que não pode pagar. Chega lá para a síndica e explica, né? A síndica vai explicar para quem está contando dela também. É, e veja, né, Machado, o que ocorre? Se seguir a letra fria, não, está atrasado, vamos executar, vamos... Tudo bem, isso vai passar. Daqui a um pouco a pessoa vai se recompor, vai pagar, mas a animosidade vai ficar, né? A animosidade vai ficar, o clima não vai ficar bom. E não é isso que nós queremos. Nós queremos é que as pessoas tenham bom senso, dialoguem, entendam o problema do próximo, não é? Claro, precisam receber, né? Mas muitos fornecedores também têm flexibilizado seus créditos. Então, assim, a palavra de ordem agora é realmente sensibilidade, tato para lidar com o problema, procurar se posicionar no lugar do nosso semelhante, no lugar do próximo, para evitar o litígio que certamente não é bom para nenhuma das partes, né? Até porque mesmo resolvido depois do litígio, fica a animosidade entre os moradores. Estou me referindo a isso em relação aos condomínios, não é, Machado? E em relação aos aluguéis, vale a mesma regra, porque uma vez o proprietário se sensibilizando nesse momento e ajudando o seu inquilino, esse vai ficar fidelizado com ele, não é? E depois até uma eventual negociação logo aí na frente de valores de aluguéis, enfim. Essas coisas certamente vão pesar nas negociações futuras. Então, a palavra de ordem é bom senso. Tá bem. Eu gosto de conversar com o doutor Daniel sobre essa pandemia, porque ele é um otimista. Ele sabe que as coisas vão mudar e tomar que mudem logo, logo. Doutor Daniel, eu tenho uma série de perguntas aqui e eu vou começar a fazê-las para que o senhor possa explicar aos nossos telespectadores o que acontece nesse terreno imobiliário. O Lauro de Gravataí, ele disse que comprou um terreno através de uma imobiliária lá da cidade dele, lá de Gravataí. No contrato estava estabelecido que entregariam o terreno desmembrado e imediatamente, pois eu tinha que construir logo. Faz sete anos não desmembraram o terreno e tive um prejuízo de 350 mil reais por não ter conseguido montar o negócio que funcionaria, onde eu pretendia construir. Já está na justiça, mas o processo não sai de Gravataí. As pessoas envolvidas no esquema são influentes na cidade. E o seu Lauro quer saber o que ele faz, doutor Daniel. Bem, Machado. Aparentemente, o seu Lauro tem aí uma situação de um condomínio, de um loteamento, não seria um condomínio, de um loteamento irregular, não é? Porque a partir do momento em que ele não tem o desmembramento, aparentemente o loteamento onde ele adquiriu está irregular, está contrário às normas previstas aí na lei de fracionamento do solo, na lei de condomínios e loteamentos, não é? Então, o caso dele é literalmente de buscar essas indenizações, esses prejuízos que ele vem sofrendo, suportando por conta dessa irregularidade nesse empreendimento, na justiça, como ele já está fazendo, não é? Quanto a não sair de Gravataí o processo, é difícil para nós aqui, sem conhecer detalhes do processo, opinar, não é? Mas, dado o tempo em que ele se refere, aí, sete anos, é possível que esse processo já tenha saído de Gravataí, para o Tribunal de Justiça, não é? E retornado até, talvez, para Gravataí, enfim, mas, realmente, a quantidade de recursos cabíveis são... É um problema da nossa legislação hoje, não é, Machado? A quantidade de recursos que fica facultado às partes. Então, as pessoas que têm uma boa assessoria, realmente vão empurrando isso o máximo que pode. Mas, se ele tem a certeza, tarda, mas não falha, ele vai receber a indenização a que ele tem direito, porque, aparentemente, pela narrativa dele, esse loteamento está irregular. Então, aí, ele teria direito a essas indenizações por todos os prejuízos que ele vem sofrendo ao longo desse tempo. Doutor Daniel Scalona, nós temos aqui a segunda pergunta de um telespectador que pede para não ser identificado. Ele disse que aluga um imóvel onde instalou uma loja e fez um ponto comercial de trabalho. Fiz um acordo verbal de que não haveria aumento por cinco anos. Só que, agora, o proprietário não quer cumprir o acordo e quer aumentar o aluguel. Aí, pergunto, que direitos tenho? É a pergunta do telespectador anônimo, doutor Daniel. É assim, Machado. Aparentemente, ele fez um acordo verbal, não é? Então, ele não tem... Precisamos saber se ele tem um contrato de locação formal com esse locador ou não. Aí, vai valer as regras daquilo que estiver pactuado no contrato. Se ele não tem um contrato, se a locação foi verbal, o que é possível de ser feito, é muito raro, mas é possível de fazer, ele vai ter que demonstrar por testemunhas, por algum meio de prova, de que houve este ajuste entre ele e o proprietário. Nessa hipótese, ele vai fazer valer o direito dele. Caso ele não tenha essa comprovação de que houve esse ajuste, realmente, a situação dele vai ficar bastante difícil, não é? Aí, ele não vai ter mesmo o que fazer, a não ser ceder as pressões aí do senhorio. É preciso saber, em primeiro lugar, se ele tem locação formal por contrato ou se ele fez, de fato, como ele narra aí, uma locação verbal, não é? Muitas vezes, ele pode fazer um contrato de locação formal e ajustar verbalmente isso, não vai valer. Vai valer aquilo que estiver no contrato formal, não é? No contrato escrito dele. Agora, se a locação foi, desde o início, verbal, bem, aí ele vai ter que arrumar alguma forma de provar que ele fez este ajuste com o seu senhorio. E aí, vai valer, sim, esse ajuste entre eles. Mas, aparentemente, hoje em dia, é muito difícil de haver uma locação verbal, não é, Machado? Especialmente, uma locação comercial. Então, é possível que ele tenha que obedecer mesmo aquilo que ele assinou no contrato de locação dele. independente do ajuste que ele fez verbalmente com o proprietário. A próxima pergunta vem da cidade de Sapiranga, é a dona Márcia. Ela diz o seguinte, moro com minha mãe numa casa alugada, desde 2015, com contrato de locação de 36 meses, que está em nome de meu pai, que faleceu em novembro de 2019. Agora, o locador nos pediu a casa, pois acha que não teremos condições de pagar. Não teremos condições de pagar o aluguel. Ela quer saber se o locador, o dono do imóvel, pode fazer isso ou não. Veja, Machado, no caso, eles sucedem o pai nessa locação. Então, se o contrato ainda estiver em vigor, vamos lá, o contrato é de 36 meses, ela está no 24º. O contrato vai vigorar, vai vigorar sim pela sucessão dela até o final. Agora, se o contrato já tiver vencido mais de 30 meses, o proprietário pode, independente de motivo, é o que nós chamamos de denúncia vazia, ele pode, independente do motivo, requerer o imóvel. Para isso, basta que ele avise o inquilino com 30 dias de antecedência. Então, se ela tem uma locação 30 meses, já decorreram-se os 30 meses, não há cláusula de renovação dessa locação por igual período ou coisa parecida. O proprietário avisa ela com 30 dias de antecedência e, infelizmente, ela terá de desocupar o imóvel. Agora, se o contrato ainda estiver em vigor, ou seja, dentro dos 30 meses, o fato do falecimento do locatário, no caso, o pai dela, sucede-se à locação pela sucessão dele até o término da locação. E nessa hipótese, enquanto não acabar o prazo, ele não pode pedir o imóvel para eles. Porque simplesmente a pessoa achar, bom, essas duas não vão poder pagar o aluguel porque o pai morreu. É meio complicado isso aí também, não é, doutor Daniel? Com certeza, isso é subjetivo, né, Machado? Porque, veja, aparentemente ela está com o aluguel em dia, independente do falecimento do pai ou não, então ela continua com as suas obrigações contratuais religiosamente em dia. Ao término da locação dos 30 meses, o proprietário pode sim pedir o imóvel, isso em qualquer circunstância, porque, como disse, se aplica a denúncia vazia nesse caso. Mas, se ela ainda está com o contrato em vigor e está em dia com os pagamentos, não há nenhuma razão para ele supor que ela não vai pagar, não é? A menos que, de fato, ela comece a atrasar e aí a ação é de despejo por falta de pagamento, não por outra razão, né? Então, ela fique tranquila, se o contrato estiver dentro do prazo, ela pode permanecer, sim, como sucessão. Agora, seria conveniente que ela regularizasse também essa situação no contrato, né? Passando para o nome dela, para o nome da mãe, enfim, não é? Mas, eles simplesmente pediram o imóvel para que ela desocupe, suspeitando de que ela vá atrasar o pagamento, sem que isso tenha, de fato, acontecido? Não, não é assim, né? Ela pode ficar tranquila que não. Tem mais uma pergunta aqui de um outro telespectador que pede também para não ser identificado. E essa aqui deve ser uma situação não muito rara. Depois de esperar vários meses para que o locador efetuasse os reparos necessários no imóvel, resolvi que a única solução seria eu mesmo providenciar e pagar pelos consertos. e depois deduzir no custo do aluguel. Ele quer saber se ele pode fazer isso. Aí ele se refere à questão de exigir do locatário que fizesse ou do proprietário do imóvel? Ele diz assim, para que o locador efetuasse os reparos. Ah, o locador. Então, o locador é o proprietário. Sim, se caso os reparos no imóvel não são providenciados pelo proprietário, veja, e desde que sejam obras necessárias, não é? Não pode ser aquelas obras para atender a volúpia do inquilino. Não, né? Ele querendo fazer melhorias porque ele acha que fica mais bonito a sala daquele jeito ou o terraço daquele jeito. Não, não é assim. As benfeitorias necessárias, os reparos necessários, se o proprietário não os fizer, uma vez notificado, não os fizer em tempo razoável, o locatário pode sim fazer esses reparos e reter isso dos locativos. locativos. Pode. Próxima pergunta é do seu Renato. Ele mora aqui em Porto Alegre. Descobri que estou pagando um aluguel mais alto do que os outros locatários no mesmo condomínio horizontal e que alugaram na mesma época que eu. E ele quer saber se o proprietário pode fazer isso. Pode, Machado. Pode. Não há nenhuma obrigatoriedade de o detentor de várias unidades dentro do mesmo condomínio estabelecer o mesmo valor de locação para todas elas. Não, não existe essa determinação legal. O proprietário estabelece o valor da locação para cada uma das unidades e a pessoa pode, então, pesquisar no mercado se existem outras opções ali antes de fechar a locação. Uma vez fechada a locação, aí não há muito o que discutir. Vai ter de cumprir, sim, o valor que foi ajustado, independente de haver outras locações feitas na mesma época com valores diferenciados. Não há essa limitação na estipulação do valor por parte do locador. Pois é, a mesma coisa que eu tenho aqui um apartamento, vamos dizer que eu pague R$ 1.500 de aluguel e o outro, meu vizinho, paga R$ 1.000 por um apartamento igual ao meu. Bom, eu aceitei porque eu quis, né? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Não há nenhuma obrigatoriedade legal de o proprietário estabelecer o mesmo valor de outro imóvel. Não. Não existe essa imposição. Temos a pergunta aqui do senhor Valério, que mora aqui em Porto Alegre. Tem um amigo que ficou desempregado um pouco antes da quarentena. Como a situação em casa não está muito boa, e ele acabou se divorciando. Emprestei uma pequena casa que tenho para que ele ficasse uns dias. Agora, como tive meu salário reduzido, pedi a casa de volta. No entanto, ele disse que só entregaria as chaves se eu pagasse por um muro que ele pintou. Durante o tempo em que morou na casa, não pagou aluguel, nem luz e nem água. E quer receber o dinheiro do muro. Está certo? Claro que não, né, Machado? Que belo amigo, hein? Mas, enfim, não, não. Aparentemente, aí é o caso de comodato. Ele cedeu o imóvel, não está cobrando locação. Então, é um empréstimo, um comodato, legalmente chamado de comodato. E o comodatário, ele não tem o direito de retenção pelas benfeitorias. Pode ficar tranquilo que ele tem de desocupar o imóvel, sim. Sob pena de ficar caracterizado o esbulho possessório. Ele deve desocupar e o proprietário não tem obrigação de reembolsar a tinta ou a mão de obra dele no muro. Agora, no momento, doutor Daniel, agora me veio à cabeça isso aí. No momento que o senhor tanto fala de que tem que ter bom senso, de que tem que conversarem as pessoas, essas coisas todas, o cara vai lá, fica não sei quantos meses na casa, não paga aluguel, não paga luz, não paga água, e depois quer cobrar a pintura de um muro do cara que cedeu a casa. Aí já é demais, né? Aí é total falta de consciência. Por isso é que a gente diz, né? Belo amigo, né? Esse é o que nós chamamos do amigo da onça, né, Machado? Se precisar de um inimigo, tiver um amigo como esse, não precisa de inimigo. Não precisa, né? Veja o que acontece. É isso, esse é o grande problema. Por isso que mesmo nessas questões como o comodato, por exemplo, a gente recomenda, né, que vai, vou emprestar o imóvel para o sujeito para ele ficar ali uma semana, dez dias, faz um contrato, faz um contratinho de comodato, estabelece o prazo que ele vai ficar, enfim, para evitar esse tipo de situação, né? Então, às vezes a pessoa, esse amigo da onça aí, não tem para onde ir, né? E aí fica usando de subterfúgio para permanecer no imóvel, mas ele não tem direito algum de exigir do proprietário que o proprietário faça ressarcimento, pagamento de qualquer despesa que ele teve aí com a manutenção, com a pintura do muro, enfim. Ele não tem esse direito. Agora, é importante que esses ajustes sejam feitos por escrito, né, Machado? Sempre que possível, né? É, pois é, mas a pessoa nunca espera, né? Mas vamos lá. A última pergunta do Dr. Daniel, que eu quero lhe fazer, é do Estevam, de Santa Cruz. Eu vou lhe pedir aquele seu poder de síntese, costumeiro. Sou fiador de um amigo, dei como garantia um imóvel meu. Só que agora decidi vender o imóvel, pois estou precisando de dinheiro. Gostaria de saber se devo comunicar a imobiliária ou se fico quieto. E daí, Dr. Daniel? Veja, ele fala em ter dado em garantia um imóvel. Aí nós precisamos avaliar direitinho a situação dele. Se ele deu o imóvel em calção, que é uma das modalidades de garantia previstas na lei de locação, ele deve ter registrado lá na matrícula do imóvel que este imóvel foi objeto da garantia da locação. Nessa hipótese, ele nem vai conseguir vender, sem resolver a questão da locação. Agora, se não foi isso, se ele simplesmente prestou uma fiança, porque ele tinha um imóvel para garantir a locação, e isso não é a garantia real, ele pode sim vender o imóvel e adquirir o outro, enfim, e permanecer na fiança independente da situação. Ele pode fazer isso, sim. Mas recomenda-se que ele informe a imobiliária, até para que a imobiliária exija do inquilino uma nova garantia, um novo fiador, enfim. Isto se ele for vender esse e não comprar outro, porque ele também pode fazer isso, vender, comprar outro, continuar garantindo o amigo lá até o final da locação, sem problema. Doutor Daniel Scalona, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor mais uma vez aqui no programa e prestar esses esclarecimentos tão importantes ao pessoal que trabalha com imobiliárias. A maioria do povo brasileiro vive de aluguel também. Então, muito obrigado. O senhor volta sempre, porque as portas estão sempre abertas aqui. Muito obrigado, Machado. Prazer imenso em participar do teu programa e dizer, parabenizar a nossa equipe técnica que tem feito milagre para nos conectar, não é? Enfim, e agradecer a todos pela participação. Muito obrigado. Uma boa noite para todos. Muito obrigado, doutor Daniel Scalona. Muito obrigado a senhora e os senhores que estiveram comigo até aqui. Lembrando que nesta quinta-feira eu estarei de volta às seis horas da tarde. eu vou tratar de direito de família e sucessões. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite. E até lá.